O processo de implantação ou colocação em produção consiste em pôr em funcionamento a aplicação que desenvolvemos em nossa máquina no ambiente de produção, ou seja, na nuvem ou no computador do cliente final para o qual fazemos o sistema. Esta implantação envolve copiar os arquivos compilados e outros arquivos importantes, como bibliotecas, arquivos JavaScript, imagens e outros recursos, dependendo do tipo de aplicação que estamos desenvolvendo, e do gerador escolhido, da máquina de desenvolvimento para a infraestrutura do cliente que será utilizada como servidor. Também deverá ser criada a base de dados e garantir o acesso a todos os recursos externos, como web services, outras bases de dados, etc., o que implica configurar as URLs necessárias e contar com as permissões de usuário corretas em cada caso. Portanto, a implantação ou colocação em produção é uma parte importante do desenvolvimento de uma aplicação e é uma das etapas do processo DevOps, do qual falaremos mais adiante. Atualmente, a maioria dos clientes utiliza a infraestrutura na nuvem para hospedar suas aplicações. GeneXus fornece uma ferramenta integrada com o IDE, que realiza a colocação em produção automaticamente, na nuvem que tenha contratado o cliente. O desenvolvedor contrata os serviços de uma nuvem e a equipe de GeneXus Cloud o ajuda a projetar a infraestrutura necessária e configurá-la adequadamente. Uma vez que isto está configurado, a partir do IDE pressionando F6, realiza-se uma colocação em produção automática ao ambiente preparado. Ao pressionar F6, GeneXus automaticamente valida, empacota, transfere e publica a aplicação na nuvem. No desenvolvimento de nossa aplicação, vamos pressionar F5 muitas vezes, como temos feito até agora, porque vamos gerar protótipos incrementais até que consideremos que tudo funciona corretamente. Então, quando se decide colocar uma versão em produção, se pressiona F6. De agora em diante, cada vez que pressionarmos F6, será realizada uma atualização do sistema em produção, com o que nosso cliente verá as mudanças que fizemos na aplicação. Além da facilidade do F6, GeneXus tem disponíveis os GeneXus Cloud Deployment Services, que inclui uma série de ferramentas para a administração e monitoramento das colocações em produção, incluindo backups da base de dados, versionamento, visualizador de diferenças entre implantações e outras facilidades. Para mais informações sobre colocação em produção automática com F6 e saber mais sobre os GeneXus Cloud Deployment Services, siga o seguinte link da UI.